Bom dia, bom dia, bom dia. O vlog de hoje começa assim, com o maridão. Fazendo o quê? Botando aqui já um café, preparando para a esposa. Essa esposa está ficando mal acostumada, vou te falar. Com esse negócio de pandemia, marido todo dia em casa. Olha só, já preparei aqui, café da manhã. Saindo aqui uma crepioca, já está aqui do jeito que a esposa gosta. É uma tapioca com ovo, né? A gente botou aqui um presunto, um queijo. Vamos acordar ela, porque estou eu e Michael aqui já. E aí, pessoal? Então agora vamos pegar o café da dona Juliane. Para ela acordar também, porque ela está com a Julie lá. Lá no quarto. Então vamos nessa. Bom dia, café da manhã para as duas. Não, para as duas não. Só para você. E aí, dá bom dia, pessoal? Bom dia, pessoal. Não, dá não. Dá não. Falta de educação sem escovar o dente. Passada. Mais um dia de quarentena. E vocês estão assim? Geladeira parece TV, que a gente vem aqui toda hora. Não está com fome. Mas fico olhando a geladeira toda hora para vir ver o que vai comer. Assim como a dispensa. Uma dica é, não compre coisas que você possa engordar. Porque se tiver, você vai querer comer. Entendeu? A Julie acordou. Estou aqui vendo. Não estou com fome. Só estou com vontade de comer. Vou fechar. Se eu não ver, eu não vou querer comer. Hoje queremos dar o primeiro banho na Julie. Aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. E a recomendação do Michael, quando ele nasceu, também foi diferente da Julie. No Brasil, como é muito calor, pode dar banho assim que o bebê nasce, pode dar banho. Todos os dias. Aqui nos Estados Unidos, não. A recomendação para o Michael foi o seguinte. Eles deram banho lá 12 horas depois que ele nasceu. E depois, só podia dar banho um mês depois. É. Só podia dar banho um mês depois. Você acredita nisso? Minha mãe ficava falando. Meu filho, comecei. Só podia dar banho um mês depois. É, só podia dar banho assim com um lencinho umedecido. Mas jogar ele na água não podia. Por causa do umbigo. E por causa da pele que é muito sensível do bebê. Essa foi a primeira orientação. E o umbiguinho dele tinha que colocar, toda a troca de fralda, tinha que colocar álcool 70. A recomendação da Julie já foi diferente. Ela também tomou banho 12 horas depois que ela nasceu. Mas não precisava colocar álcool 70 no umbigo. Não precisava colocar nada. Eles falaram, não precisa colocar nada. E podia dar banho depois que o umbiguinho caísse, podia dar banho. Então o binguinho dela caiu com 10 dias. E agora a gente vai dar o primeiro banho na Julie. Tô muito ansiosa, gente. Quero ver a reação dela. Como é que vai ser? Porque lá no hospital ela chorou muito. Muito, muito, muito. O Michel vai passear com o Michael porque eu não tô podendo sair por causa dela, né? Ela não pode pegar sol ainda, não tomou todas as vacinas. E ele acha que não vai. Ele acha que não vai. Tchau. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Essa história de quarentena, né? A gente tem que dar um... Desparecer um pouquinho. Aí, ó. O Michael vai cantando. Caramba, eu acho que já fazia o quê? Já fazia pelo menos uns quatro dias. Porque eu não vinha nem aqui fora. Então, de vez em quando é bom. Pelo menos dá um... Dá um ralezinho. A Juliana ainda não pode. Tá lá cuidando da neném. Dá a Julie. Rapaz, isso aqui tá parecendo cidade fantasma. Não é mole não. Ninguém na rua, condomínio aqui, ó. Se vocês verem. Os carros todos em casa. Todo mundo com os carros em casa. Ninguém sai. Foi dado o toque de recolher aqui. A partir das cinco da tarde até as cinco, seis horas da manhã do dia seguinte. Então, realmente o pessoal fica em casa mesmo. Mas a gente tá aqui dentro do condomínio, né? Então, aqui no condomínio a gente pode dar uma voltinha, respeitando o distanciamento aí das pessoas, né? E é isso. Vamos lidando aí. A gente sai um pouquinho pra pegar um ar, pra respirar um ar puro. A gente fica só dentro de casa. Mas é o que eles pedem pra gente fazer e a gente vai fazer pra ajudar, né? Pro melhor, pra todo mundo. Pra que passe logo esse momento e a gente possa estar curtindo. A família no ar livre, saindo, né? Então, assim a gente segue. Né, Michael? Filho, vamos ver se tem carta aqui pra gente? Esse, esse, esse. Esse, filho. Vamos. Abre. Nossa, olha quanta carta aqui. Quanto tempo que a gente não vem. Olha só. Pronto. Vamos embora, que já tá ficando de noite. Vamos. Vai começar o banho dela. E olha isso aqui que legal, gente. Isso aqui é fofinho. E essa banheira, a mesma que a gente usou pro Michael, quando ele nasceu. E bota em qualquer lugar, em qualquer superfície. Isso aqui é muito bom. Parece uma espuma, uma flor. Você bota dentro e bota água pro recém-nascido ficar acomodado certinho. Isso aqui a gente usa pra encher. Botar na altura aqui que é. E esse aqui eu uso na cabeça e no rosto. Esse aqui, esse aqui eu uso desde que o Michael nasceu. É muito bom. E esse eu uso no corpinho e no pescocinho pra baixo. primeiro banho da Júli. E olha como ela tá quietinha, gente. Ai, meu amor. Ela tá tão quietinha. O primeiro banho do Michael nem conseguiu botar no canal, porque ele chorou muito. No hospital, ela chorou muito, né? Eu tô com medo de começar a botar o sabão, esfregar ela e começar a chorar. Por isso que eu tô sualizando ela, deixando ela bem... Aproveitando a água. É, acostumada com a água. Né, filha? Antes de começar a esfregar você. Gente, ela tá muito gordinha. Ela engordou um quilo em três semanas. Quase um quilo, né amor? Uhum. Quase um quilo. Quase um quilo em três semanas. Vamos botar essa mão. Né? Limpar esse pescocinho. Olha esse pescocinho. Cabeça. Cabeça agora. Ai, a cabecinha. A cabecinha. E o rostinho. Hummm. O rostinho, a cabecinha, o pouquinho. Gente, ela foi uma princesa. Tô muito surpresa de como ela gostou do bainho. Minha filha, foi uma princesinha. Agora eu tô com frio. Não demora pra me trocar, mamãe. A toalha tá muito grande pra ela. Já chegou, faz com seu irmão. Ele adora assim, ó. Que seca a cabecinha. Adora. Né, filha? É, filha. Primeiro seca esse coquinha. Tudo, né? Tudo, né? Olha assim, massagem. Nesse corpinho, né? Mãozinha. Bracinho. Hummm. Que massagem boa. Que gostoso, mamãe. Massagem. E no meu pezinho. Hummm. Adoro massagem no pezinho. E no meu pezinho. Ih, ih, ih. Agora vamos botar roupa. Essa princesa tá pronta pra dormir, pessoal. Só falta pentear esse cabelinho, mamãe. Olha. Que linda. Ih, pentear atrás. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu banho. Eu adorei tomar banho E a gente se encontra no próximo vídeo, né? Com mais um Vida de Mulher Até lá, tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau Tchau